Eu vou dançar, marrai a feijão queimar Eu vou dançar, marrai a feijão queimar Eu vou dançar, marrai a feijão queimar Arrasta a pé, levanta a poeira no chão A risinha quando dança vai juntar meu coração Eu vou dançar, marrai a feijão queimar 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 Eu vou dançar com a vida, tudo é amelieira